oi oi pessoal amores estou hoje eu aqui no carrefour pirelli em santo andré pertinho do sol teatro para fazer o nosso vídeo de hoje tá vamos lá hoje 5 de março sábado um sábado maravilhoso de sol aqui em santo andré e vamos lá para o nosso vídeo de hoje muitas muitas promoções de plantas lindas aqui viu orquídeas hoje tem bastante orquídeas viu vocês vão amar e amar os valores também tá então vamos orquídeas painópolis muitas orquídeas lindas tá por 36 e 99 e hoje hoje tem muitas orquídeas muitas orquídeas muitas promoções nós temos mais aqui embaixo a super super oferta dá uma olhada aqui lindeza por 22 e 99 e dá uma olhada nem fal por 22 e 99 e as amarelinhas lindas por 32 e 99 bom então a grande promoção é a de 22 e 99 pessoal desejar gratidão sempre por sua amizade maravilhosa não esqueça de deixar o joinha para mim e quando chegar o anúncio segura um pouquinho aí para me ajudar em 39 99 olha que lindeza que as as orquídeas orquídeas por 39 99 hoje 5 de março aqui no carrefour e hoje tem a orquídea simbidium dá uma olhada 39 99 pessoal mas tá maravilhoso o carrefour pirelli em santo andré hoje viu dá uma olhada quantas orquídeas lindas e tem mais novidade por aí viu e se você gostar do vídeo assiste ao vídeo inteirinho pessoal as me ajudem aí assistindo ouvido inteirinho dá uma olhada lindeza tem uma grande uma grande uma maravilhosa aqui viu dá uma olhada nessa catleia dá uma olhada nessa catleia hoje tem essa orquídea maravilhosa aqui olha que espetáculo aproveita pessoal não é sempre não hein olha aqui e que gracinha é uma lindeza é uma lindeza a catleia olha a maravilha que é tem poucas viu não tem muitas não tá e outra queridinha nossa é a vergonha maculata está por 44 99 aqui no vaso grande uma planta linda viu e outra mega promoção aqui a planta fix 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 lirata dá uma olhada nisso a gracinha da gracinha da fix fix por 27 99 27 grande promoção aqui olha que maravilha de deus a fix olha isso é folhagem né é folhagem folhagem de meia sombra super oferta a mini roseira dá uma olhada a e a mini roseira está por 14 e 99 pessoal me ajuda compartilhando o vídeo assistindo ao vídeo inteirinho 1499 as mini roseiras uma coloração lindas únicas olha isso aqui que perfeição essa roseira amarela maravilhosa eu digo para vocês o sábado aqui é maravilhoso 14 99 e essa é a diplademia olha a maravilha de deus da floração dessa planta seu vaso vai ficar lindo por 11 e 99 e aqui do ladinho lírio e os ibiscos por 11 e 99 e os ibiscos por 11 e 99 já foram quase todos os ibiscos pessoal hoje hoje tá um espetáculo aqui tá e hoje nós encontramos aqui a flor tulipa dá uma olhada a flor tulipa por 15 e 99 por 15 e 99 e olha o orquídea denfal por 25 e 99 eu tô dizendo para vocês o que eu estou vendo eu estou vendo muitas orquídeas aqui hoje viu muitas 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 lindezas begonha e begonha flor 21 e 99 o sábado aqui no carrefour é assim lindo lindo meu vídeo eu tenho que dar um jeitinho de me fazerem no sábado para compartilhar com vocês as benção das plantas a ciclamenha essa é a famosa ciclamenha está por 19 e 99 desde já pessoal me desculpa algum erro tá às vezes a gente erra no nome que a gente anda muito por aí né olha aqui o girassol por 10 e 99 olha aqui olha que a lindeza aqui olha que a lindeza aqui das calatéias aqui tem a maravilhosa calanchói por 10 e 99 as calanchói deram uma subidinha hein foram para 10 e 99 mas tem a menorzinha por 7 e 99 e dá uma olhada por 7 e 99 as lindezas pessoal por onde você anda aqui você tá achando orquídeas tá não tinham dias atrás tava muitas pouquinhas e as orquídeas aqui mas hoje em todo lugar que você anda você encontra orquídeas viu essa está por 36 e 99 os antúrios dá uma olhada os antúrios os antúrios sabe que é amiga essa daqui as a mil cuca escura essa é uma novidade que apareceu agora por isso que ela é alta o preço dela assim quanto que tá aqui oitenta e quatro né 99 você vai no corredor de trás que você vai achar as que são em conta tá aqui atrás tá essa aqui é uma novidade do carrefour as a mil as a mil cuca escuras é oitenta e oitenta e oitenta e quatro e noventa e nove lindona né mas o precinho é lindo também então pessoal voltando aqui para as os antúrios minis que estão saindo por 16 e 99 olha a gracinha tá lindos né muito muito fofos que outra florzinha linda eu tenho aqui a empatiense empatiense se eu falar algum nome errado também me desculpem tá sete quarenta e nove sete quarenta e nove essa beleza outra maravilhosa novidade aqui tá sendo isso aqui olha isso é a hidrocultura por vinte e nove noventa e nove é frutífera olha lindeza né vamos aqui pra zamiu cuca mini 10 e 99 quando chegar o anúncio pessoal não pula não porque você vai estar me ajudando se você deixar rolar o anúncio um pouquinho tá e não pula também um vídeo porque eu vou falar para vocês não tá sendo fácil para mim não já faz três meses que eu não ganho um centavo do youtube porque porque o pessoal pula os vídeos eles não assistem os vídeos inteirinho isso me prejudica o tanto é desanimador viu 14 99 as roseiras aqui olha eu posso ter mostrado lá mas eu já encontrei mais lindezas aqui né por 14 99 eu tenho sim as amigas fiéis tenho tido amigas fiéis que eu agradeço demais para vocês e Deus sabe disso e ele vê tudo ele contempla tudo aqui sete e noventa e nove pessoal hoje tem muita roseira que eu acho que a gente tem muita coisa por aqui viu essa menorzinha por sete e noventa e nove olha esse antúrio parei pessoal parei dá uma olhada eu amo esse tom aqui esse tom vinho é o meu preferido tá olha esse tom é o meu preferido tem o rosinha né quanto que tá saindo esses antúrios aqui vamos dar uma baixadinha aqui 24 99 24 99 mais possa ser que até a tarde cai um pouquinho mais os valores viu e a menina daqui a pouco aparece abaixando mais os valores aqui são as flores de maio por 4 99 à lua e a lua e e e e